Vez que Tucano Rubio realizando os sonhos do casting da Rede Globo de televisão, é só mandar uma carta aqui pro programa nosso. Mandourei. Boa, boa. Todo mundo tem um... É verdade. Fabrana Sato. Muito bem. Poderoso enterrou de vez o pobre Guilherme Santana. Jogou a parical. Por isso, continua nesse programa para a sua alegria.